Oi gente, tudo bem? Meu nome é Filipa, eu tenho 10 anos e hoje vim dar dicas de beleza pra vocês. Então vamos lá? Gente, como eu gosto muito de lavar o meu rosto, eu gosto de usar esse sabonete. Mas pra eu lavar, eu gosto de usar essa minha skincare, que ela é muito boa e esfolia mais rápido. E depois, a minha skincare, eu gosto de passar esse creme da Nivea, porque ele hidrata muito a pele. Super bom, eu recomendo. Depois, eu gosto de passar esse meu lip balm, que é quando eu tô com a minha boca super ressecada. Eu gosto de passar ele, que melhora rapidinho. Muito bom, gente. Como eu tava falando de creme da Nivea, eu vou falar também da Giovanna Baby. Que é, gente, um creme muito bom, que depois que eu vou pra praia, eu termino, pego muito sol. Eu passo ele, gente, super fresquinho, macio e ajuda muito depois da minha praia. Depois do meu banho, eu gosto de passar esse creme pra deixar meu cabelo mais liso. Como eu estou com as minhas mechas, né? Precisa hidratar todos os dias. É muito bom, gente. E eu também, gente, gosto muito de passar essa escova de cabelo. Por quê? Ela é leve e ela desembaraça os fios bem mais rápido. Nem precisa ajudar a minha mãe, gente. Então, gente, essas foram as minhas dicas de beleza. Espero que vocês gostem. Um beijo, gente. Tchau! Tchau!